E aí galerinha, hora para mais um vídeo galera, aí ó, continua aqui ó, para vocês verem, e você tá fazendo o que aí? Tá fazendo aqui uma cunha para cunhar aquela enxada ali ó, para a gente fazer a limpeza aí. Cuida para cuidar, e aí vai dar certo? Ah deu foi certo aí ó, é deu foi certo rapaziada. Aí galera ó, enxada já a cunhada? Totalmente a cunhada, e ele já tá querendo trabalhar ali ó, vamos cuidar, vamos cuidar, cuida para cuidar. Tá bom. Olha a rua tá ali ó, deixa aí a distinção aqui. Aí galera ó, o pessoal tá por cá ó. Arrocha aí Naro, aí galera. Preparando um lugar aqui para fazer o fogo. Fazer um fogo aí ó, churrasquinho de que? É, de peixe. Churrasquinho de peixe. De aquele. Ele pegou no rio, não foi? Ou foi na sul? Peguei no rio. Aí tá certo. Bom demais hein. Tem que respeitar. Jô pega aquelas pedras ali ó. Pegar algumas pedras aqui galera, para organizar um churrasquinho né. Para que serve essa espalha aí? Para limpar mais ainda, para ficar mais limpo. Fazer uma limpeza galera, ele espera em frente mesmo. Olha aí galera ó. Olha aí galera ó. O homem é bom, tem que respeitar. Olha aí como ficou limpo ó. Olha aí galera. Mostrei? É. Vai entreguem já. Essa aqui é muito baixa. Só se botar outra em cima dela né. É. Pegar outra. Vou chamar a Marco para fazer o fogo aqui. Vem Marco. Você mesmo meu patrão. Passa aí, você vai passar aqui não. É isso aí pessoal, estamos aqui ó. Dando início aqui ao churrasco. Vamos começar a fazer o fogo agora. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Feito. Vamos começar a fazer o fogo agora. A turma já estava vindo, turma boa. Agora eu vou. Eu falei o que agora? Agora eu vou. Ajeitar as pedras né. Para colocar a greia em cima. É isso aí galera. Olha as pedras aí. É isso aí pessoal. O Zé do Nordeste está ali também ó. O Zé do Nordeste oficial. Diretamente para o Zé do Nordeste. Caba bom. Caba bom né. Juntos e misturados aí ó. É isso aí. Aí galerinha olha. Olha. Já está praticamente terminado aqui o fogo. Para aqui. E aí galera. Estamos aqui olha. Organizando as pedras. E já colocou a greia em cima. E colocou o carvão logo né. Vai colocar o carvão aqui galera. Para acender o fogo. Como está nublado hoje. Não sei se o fogo vai pegar rápido. Não sei né. Mas olha aí. Mostra o tempo aí galera. E aí pessoal. O tempo está meio nublado. Mas a gente vai tentar aqui. Fazer o fogo. Estamos aqui galera ó. Meu amigo Zé. Ele veio viu. Ele disse que vinha e veio mesmo. É isso aí pessoal. E ainda trouxe um peixinho para. É. E vai fazer o fogo aqui ó. Mostrar aqui para o pessoal o peixe. Mostrar o peixe aí para a galera. Foi mostrado já no outro vídeo né. Mas vou mostrar novamente para vocês galera. É que o vídeo continua né. Daqui a pouco tem aquele. Um churrasquinho de peixe. O tilápio né. Isso aí. Aí está certo. E aí galera que puder passar lá no canal do Zé do Nordeste aí ó. Fazer aquela visita. O Zé do Nordeste está por aqui galera ó. Vai acender o fogo. Colocar o carvão né. Vamos colocar o carvão aí galera ó. Vamos colocar o carvão João. Carvão aí para. Daqui a pouco meter fogo né. O tempo a gente está junto e misturado. Se o tempo esquentar galera. Daqui a pouco esse fogo está aceso aí. Beleza. E não esqueça de deixar o like. A galera que está chegando agora. Não é inscrito ainda também. Se inscreva-se e ativa o sininho aí galera. Sempre com a rede colocar um vídeo aqui. Para você não perder nenhuma das notificações. Beleza. E vamos embora né. Zé do Nordeste. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente está mostrando mais para vocês. Beleza. Vai. É isso aí pessoal. Estamos aqui ó. Galera. A gente provisou aqui ó. É como vai acender esse fogo né. Do churrasco. A gente pegou umas bolsas aqui. Uma sacola. E vamos colocar fogo galera. Ver se o carvão pega. Porque o tempo hoje está meio frio aqui. Mas a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Isso aí pessoal. Vamos misturar daí com o Zé do Nordeste. Coisa simples aqui do nosso Nordeste. E aí Zé do Nordeste. Você quer ver se o carvão pega? Vai pegar sim. Já pegou. Tá pegando. O negócio é pegar o carvão. Pegando fogo no carvão. Daqui a pouco. Daqui a pouco tem um churrasquinho aí. Para mostrar para vocês. Beleza. E estamos por cá. Passando o dia aqui no. No sítio né. Interior da Paraíba. Isso Serra Verde galera. Município de Ingá. Não esqueça de deixar aquele like viu. Vem muitos vídeos novos aí para vocês em breve. Das coisas simples aqui. Não é isso? Simbora Zé do Nordeste. Está quase pegando aqui. É isso aí. O fogo aqui galera. Está praticamente aceso. E a galera que já fez um churrasquinho assim. Quem já passou por isso? Deixa aí nos comentários. Deixa seu comentário aí galera. Deixa aí nos comentários galera. Quem gosta de fazer churrasquinho assim no sítio. A gente improvisou aqui em cima da hora. Não foi isso? Em cima da hora. A gente teve que queimar a sacola para acender. Acender o carvão aqui. E já está. O tempo está frio. Mas eu acho que já pegou. Não é? Já está pegando devagarzinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí viu galera. Mostrar aí colocando o peixe aí para assar. Para vocês verem. E quem quer ver churrasco bom vai ser no dia da reforma. É. A reforma da casa aqui vai ser show de bola viu. Vai reformar aí galera. Vamos embora. Vamos cuidar. Vamos cuidar que em breve tem mais churrasco. E hoje é sextou né. Sextou. Sextou hoje. Sextou com churrasco de peixe. Coisa boa. Filapre né. Arrasta para cima. Vamos embora. E o fogo está pegado mesmo. Aí o Zé do Nordeste aqui já fez a limpeza aqui ao redor. Bota aí galera. Olha o fogo aí. Olha o fogo já pegado. Bota a grelha no fogo para ir esquentando Júnior. Bota a grelha para ir esquentando né. Matar os micóbitos como os povos falam. É isso aí meu pai. Vamos embora. Aí galera. Eita. Coisa boa hein. Coisa boa é a vida do sítio aqui no Nordeste. Não tem preço não viu. Foco por nada não. Daqui a pouco a gente está mostrando mais né pessoal. Isso aí galera. Olha o fogo já está aqui aceso. Olha o fogo já está aqui pessoal aqui ó. O fogo está aceso. E eu vou encerrar o vídeo aqui galera. Depois eu vou trazer o próximo vídeo para vocês. É comendo aquele peixe. Direto aqui do churrasco. Junto aqui com o meu amigo. Meu primo. Zé do Nordeste aí ó. Zé do Nordeste galera. Oficial. Reza aí pessoal. Eu peço a vocês aí que deixem o like. Não vai custar nada de graça galera. Então mete o dedo aí no like. Ajuda aí a fortalecer. Valeu. Forte abraço. Compartilhe. E até o próximo. Beleza? Tchau.